Ao fim de três dias, qual é o balanço? O balanço é extremamente positivo, só pode ser extremamente positivo porque correu tudo bem, fizemos quase tudo aquilo que tínhamos planeado, fizemos o importante do que tínhamos planeado, tivemos alguns contratempos, mas sobretudo aquilo que fica são as coisas que correram bem e foi um momento especial para muita gente que participou. Foi a primeira semente de uma longa jornada? Eu penso que sim, porque já diziam outros povos que uma grande caminhada ou qualquer grande caminhada comece sempre com um pequeno passo e nós pensamos que este é um pequeno passo de uma grande caminhada, uma caminhada que nós queremos que seja grande e que seja sobretudo cada vez mais abrangente, que tenha cada vez mais gente connosco. E agora projetos para o futuro? Projetos para o futuro, nós vamos tentar replicar aquilo que fizemos aqui em Aveiro, noutros distritos, vamos tentar Lisboa, Bordo, temos já contactos da Figueira, temos de outros distritos que querem fazer um torneio distrital de veteranos e depois disso vamos tentar, algo que já estava agendado que é no verão, termos um Open com várias equipas de veteranos, num fim de semana fazer um encontro, nem que seja com jogos mais reduzidos, mas fazer um encontro entre muitos veteranos para que a comunidade Master se comece a conhecer. E depois vamos ver se conseguimos, na próxima época, arrancar para um campeonato nacional Master, um campeonato nacional de veteranos, como quiserem chamar. Obrigado.